Salve família, Tchê Bagual então aqui trazendo pra vocês aqui Vou fazer o tutorial de todos, a localização de todos os olhos do umbral, certo? Eu vou partir sempre do vestígio mais perto Porque nessa altura do campeonato você já deve ter os vestígios liberados, entendeu? Então vou mostrar o vestígio que tem ao redor pra você se localizar e eu só vou, tá bom? Então o primeiro é isso aqui ó Esse vestígio aqui ó, bem no início do jogo, tá? O nome desse vestígio aqui Sei lá o nome dele Enfim, é esse aqui bem no início aqui, deve ser o moinho Algo assim Então o primeiro tá aqui ó Não vou ter transição de todos Não vou ter Só vou mostrar onde tá mesmo Se tu precisar platinar O primeiro vai tá aqui ó Nessa estátua aqui ó Tá? Vou botar na edição qual o desenho do olho e o nome do olho, tá? Na edição eu coloco Vamos pro próximo olho Então família, o próximo olho é partindo aqui do campanário Tá ligado? Você vai correr pra cá nessa direção aqui E aqui você vai entrar no umbral Próximo olho vai tá bem aqui ó Nessa estátua Aqui Fechou? Nessa estátua aqui vai ter o próximo olho Tá? Bem aqui É nóis Terceiro olho Terceiro olho Famílio Próximo Partindo de De Calrá De Calrá não Partindo de Aqui do campanário mais uma vez Você precisa comprar a chave lá com o cara lá na fogueira lá É a chave do Do poleiro do peregrino Que você vai abrir a porta desse sino aqui Certo? Custa 18 mil almas Você compra lá no Descanso Celeste Ou a Firelink Como eu chamo E o próximo é por aqui ó Antes de passar por aqui Vocês já estão ligados né? Você precisa Ter um level um pouquinho avantajado E um pouco de vida a mais E de dano Porque aqui os bichos machucam muito Certo? Ah, caí Ah, tia, mas por que que tu não foi por baixo? Porque senão aquele arqueiro ali de cima fica te enchendo o saco Tá ligado? Então eu mato ele primeiro de cima Pra depois levantar aquele ali ó Sacou? Que você desvia dos caras e vai embora Todos os bichos aqui são mais pesados, tá? Todos E o próximo olho tá aqui na frente Meu amigo, olha esse desgraçado O homem me empurrou Aí ó Toma aí, viu? Deus não mata, mas castiga Fechou? Então família O próximo olho tá nessa estátua aqui na frente Aqui Como eu falei, vou deixar Em cima aqui o nome dele Correto, tá? Bem nessa estátua Cuidado aí que esses Bichinho aí Fechou? Então família O próximo olho Seguindo o caminho Do olho anterior Que a gente pegou Você vai seguir Você vai chegar neste local aqui ó Que isso aqui é o memorial O vestígio do memorial, tá? Aqui também os bichos são pesados, né? Então cuidado São pesados Eu vou ir porque eu já tô forte Mas a chance de eu morrer Mesmo assim ainda é grande, tá? Todos os bichos aqui A maioria é protegido Pelo escudo do umbral Então cuidado Viu família? Vocês estão vendo aí O que vai esperar vocês aí ó Vocês estão vendo aí, né? Aqui vai Aqui vai ter um escudo Protegendo eles ó Mesmo com a arma mais 10 Eu sofri pra matar Estou vendo Fechou? Matou eles aqui O olho vai tá aqui Nessa estátua aqui É só você ir pro umbral ó Cuidado que vai ter um fantasma aqui, tá? Em algum lugar Vai ter um fantasma aqui Aí ele ó Beleza? Matou o fantasma Você vem aqui Nessa estátua aqui E pega o olho do umbral Fechou? É nóis Vamos pro próximo Salve família Então vamos pro próximo Olho do umbral Que você tem que estar aqui No pântano, certo? No pântano Vocês já devem Nessa altura do campeonato Ter liberado esse atalho Aqui Já mostrei mais Em todos os vídeos meus Eu fiz a maioria Sem atalho pra vocês Como eu falei Isso eu vou fazer com atalho, tá? Você vai pegar o atalho da porta Vai passar por aqui E você vai pra segunda parte Do pântano, né? Não tem muito segredo É só dar a volta e liberar a porta Ali ó Certo? Vocês já devem ter passado Mais de cinquenta mil vezes Aqui Aqui a gente vai Pro mundo dos mortos Pra liberar Essa porta aqui Você tem que arrancar Os cabelos da Joana Que é bem aqui Tá bem aqui Já ensinei Já Arrancou os cabelos da Joana Vai liberar Essa passagem aqui E o nosso olho de umbral Tá aqui na frente Exatamente Aqui ó Bem aqui dentro Nessa estatueta aí Bem iluminada Fechou? Vamos pro próximo Salve família Então Esse próximo olho de umbral Nosso aqui Você vai chegar Nesse save point Que se chama É A aldeia Ele fica logo depois Que você mata o boss Do pântano Cavaleiro lá Sabe? Onde tem o pilar principal Então aqui é o seguinte Aqui Aqui tem o atalho Vou pegar o atalho Porque Vocês já estão careca De fazer esse lugar aqui Vou pegar tudo Que é atalho Agora de início Ah mas não sei ligar o atalho Assista meus últimos vídeos Ali Já aproveita Já comenta Esse aqui É depois do desfiladeiro É no desfiladeiro De Fritz Array Tá Então você vai estar No vestígio Do Da aldeia E vai seguir-te Só corre aqui Meu amigo Deixa eu fumar Uma erva Aqui Fumou aí a erva Pra ter mais estamina Melhor ter esta mina Do que aquela mina Né? E aqui meu amigo Só corre Sempre cuidado Aqui não é difícil O problema é lá dentro Da caverna Lá dentro da caverna É um pouquinho embaçado Aqui não tem jeito Aqui vai ter que ir pro umbral E não tem chororô Tá Só corre Cuidado com o bicho Que tá lá no teto Lá ó Se ele te acertar Isso aí Tu voa longe Morre E aqui Tu só vai Amigão Só segue Aqui eu peguei Um atalho Pra evitar Aquela cachorrada Tá Aqui só vai Aqui vai ter um boss Sabe Boss da ponta Que facinho Cuidado com o fogo Que o fogo queima Tá bom Eu vou fazer o caminho tradicional Tem o pessoal Que pegou o atalho Por cima O atalho por cima É muito perigoso Porque tem uma cobra Que vai ficar te atirando bomba Do outro lado Entendeu Eu poderia ir por cima Ali ó Onde tem aquele fantasma Mas eu não vou Vou fazer o caminho Debaixo aqui ó Tá Cuidado aqui Que aqui tem muito bicho Só corre Aí ó Só corre Aqui vai ter a ceifa luz Né Tu vai tá Tem a ceifa luz Pra você brigar Se você passar bem Aqui no cantinho Se tu passar bem No cantinho Você não ativa a batalha Com a ceifa luz Ativa mais tarde E aqui é só correr E o olho Vai tá aqui ó O olho vai tá Nessa estátua Aqui ó Exatamente aqui ó Vamos pro próximo Próximo olho Pessoal Se vocês quiserem descobrir Onde é que fica esse atalho Aqui Eu ensino o caminho completo Aqui como liberar tudo Aqui no meu vídeo Ali do Presbitério dos irmãos sagrados Se não me engano É Tem dois vídeos Explicando aqui toda a área Eu vou pegar o atalho Fechou Então nós vamos agora Pro próximo Pro próximo Esse aqui é o vestígio Certo O vestígio dos irmãos Jeremia Jeremia Mas é outro nome Tá Mas é bem aqui ó Vocês vão saber Qual é a área Eu não me lembro agora o nome Tá Mas vamos seguir aqui É Vou pegar o atalho Que eu já Eu já fiz O caminho completo Umas dez vezes Dos vídeos aí meu Então agora Tá na hora De eu usar um pouco De atalho Aí vocês assistem Pra poder saber Como libera Toda essa área aqui Tá O outro olho Vai tá bem aqui ó Aqui vai ter um boss Que ele Você mata ele uma vez Mata ele duas vezes Cuidado Ele volta a vida Aqui tu vai ter que pegar A esquerda da torre Aqui Descer lá De cima da torre E aí meu amigo Deixa eu só matar Esse cara aqui Morri de propósito Porque eu preciso morrer Pra mostrar onde vai tá Pronto Vai tá bem aqui Nessa estátua Aqui Fechou? Vai tá aqui na estátua Tu desce lá de cima Lá de cima Não é difícil É bem facinho Desce lá de cima Vai tá aqui Vai tá aqui nessa estátua Aqui Aí tu abre a porta Aqui E segue o rumo Do teu próprio coração Fechou? Vamos pro próximo Então família Saindo lá da torre Lá Você vai vir aqui Pro convento Vai dar a volta ali Vai liberar esse portão E a gente vai Pro próximo olho Esse aqui eu vou ter que fazer o caminho Porque é meio chato Cortar meu bigode Fica raspando no nariz Aqui tu recupera Estamina E vai embora Recupera estamina E vai embora Recupera estamina E vai embora Aqui vocês já estão ligados Se vocês são bagual E assistem todos os meus vídeos Até o final Eu ensino vocês aqui A se mexerem muito bem Aqui Tá Ensino vocês Passo a passo Aqui Como vocês fazem Pra não sofrer Aqui Ah mano Que hora que a mente Ela tinha que ter saído de lá Ela não saiu Mata essa pesteada Cuidado aqui Que o bicho vai vir voando E vocês Vai pular Aqui Difícil Só vou trocar de arma Família Porque power stance Nesse jogo aqui Não dá Ainda Fica pegando em tudo É impressionante Deixa eu voltar aqui Que eu esqueci De fazer a parada Certa Vamos puxar aqui A gente vai vir aqui Vamos puxar aqui Com cuidado Você vai puxar aqui Aqui tem um fantasma Esse fantasma Tu vai ter que matar Infelizmente Porque ele vai te incomodar O resto não vai te incomodar Tanto Mas o fantasma Ele vai E muito Vai te incomodar Muito Esse fantasma É um desgraçado E o olho vai tá aqui Nem peguei ele Tem que matar Aquela pesteada Ali Matou ela O bicho tá me batendo Lá do carvalho Que o parta Esse vem aqui Ah Meu Deus Pegou o olho aqui Aí ó Olho do umbral De agata cega Pegou Cai aqui Pra não ter problema Fechou Vamos pro próximo vídeo Pro próximo olho Então família Aqui nesse aqui É o vestígio do elevador Quando você chegar aqui Certo Vocês já vão conhecer Toda a parada Entendeu Toda a parada aqui Mas eu vou fazer Toda a volta aqui Pra vocês verem Tá bom Vou pegar alguns atalhos Lembrando Assiste o vídeo Da galeria do sol Ali Os dois vídeos que eu fiz Que vocês vão descobrir Quando vocês abrem Esses atalhos aqui Tá Eu já fiz esses atalhos Aqui umas duas Três vezes Quer dizer Eu fiz os vídeos já Uns dois Três vídeos Sem pegar atalho nenhum Pra vocês terem uma ideia De como faz o caminho Só que dessa vez Nós vamos ter que pesquisar Um pouquinho Tá Aqui nós vamos pegar A esquerda Lá em cima Você mata o boss Pra conseguir baixar O nível da água Né Você pega a chave Pega esse corredor Aí você vai ali Baixa o nível da água Pra poder vir pra cá E aqui a gente vai embora Tá Aqui a gente vai lá No abismo Tá Vamos no abismo Fechou Os olhos que eu tiver Pra pegar Eu vou deixar E os que eu não peguei Ali eu vou botar Que nem eu falei Vou botar em cima O desenho do olho E o nome dele Tá Que infelizmente Cara Não tenho como Procurar tudo Todas as transições Né Aqui você vai seguindo Vai seguindo Vai seguindo Aqui se tu for rápido O bicho não te derruba Lá embaixo Tá Só tu vir aqui rolar Dá de cara Com ele e rolar Tá E aqui a gente vai seguindo Rola aqui no cantinho E vai embora O olho vai tá aqui na frente Tamo chegando já É coceira no nariz Ah Cuidado que tem um arqueiro Invisível aí em cima Pega um atalhozinho aqui E vambora Vamos embora Chegou aqui Nesse ponto aqui A gente vai pro mundo de umbral Tá Aqui você vai puxar Aqui o negócio Fechou Vai rolar aqui Vai matar Vai ter dois bichos Desses aqui Aqui tá Ó O outro caiu ali embaixo Tá Vem aqui Mata esse pangaré aqui Nessa estátua aqui Vai ter o olho que a gente tá procurando Tá bom Então vamos pro próximo olho Na transição Antes que eles me matem aqui Nosso próximo olho família É o de calhá superior Fechou? Quando tiver acesso ao vestígio aqui do calhá superior A gente vai sair aqui Vai pegar a direita E só vamos Né? Você vai ter que subir ali Matar a bruxa Aí ali em cima Vai ter uma Uma joana Pra tu puxar o cabelo dela Ali em cima Tem que subir lá em cima Pra puxar Que daí vai liberar a porta do umbral Aqui pra você passar Certo? E aqui a gente vai Tá? Aí tu vai dar a volta por lá E você vai abrir essa porta aqui Ó Bem simplesinho Entra lá Cuidado Que vai ter um monstro gigante Aí E cinco cachorros E aqui a gente só vai Deixa eu já ir pro mundo dos mortos Eu vou pegar esse item Que tá aqui E aqui tu vem aqui pelo canto Pra pegar um atalhozinho E aqui você só corre, amigão Se a bruxa não te viu Melhor ainda E o olho vai tá aqui Nessa estatueta aqui Enfim Essa bruxa vai ficar enchendo o saco Bem aqui família Bem aqui vai ter O olho que nós estamos procurando Tá? E essa estátua aqui Ela só aparece Num determinado Momento do jogo Do final de Acho que é O umbral de Adira Ela aparece Essa estátua E eu vou Vazar pra transição Antes que eu morra Próximo olho família Tá aqui no impírio Quando você segue Quando você segue em diante Você pega a runa De Adira Ali Depois que tu sobe O convento das irmãs Lá Tu segue Depois tu pega a runa Pega a direita Sobe Vocês vão chegar aqui Em algum momento Pegou aí o vestígio do impírio Vambora Tá? Cuidado que aqui O pessoal é um pouquinho pesado Tá? Tem duas Daquelas desgraçadas Que fica te dando Te snipando de longe Aí ó Uma tá aí E a outra Dali em cima Cuidado aqui Tá? O nosso olho de umbral Ó Ó Ó como vem Nosso olho de umbral Vai tá Posso? Obrigado Nosso olho de umbral Vai tá bem aqui Cuidado E vai ficar lutando Capoeira aí? Pera aí Desce daí Morreu Aí vai tá aqui O nosso próximo olho Até não peguei ele Pra Não ter que Ter muita edição Nos outros Mata tudo Esses bichos Vem aqui Pega o olho aqui Do Dono Fechou? Vamos pro próximo olho Bom família Os dois últimos olhos A gente Eu vou partir De Calhá Superior Eu podia ter pegado O vestígio lá dentro Do castelo de Brames Revoltado Mas eu vou ir Por aqui Porque por aqui Eu prefiro ir por aqui Tá? Vou pegar atalho Tem um monte de vídeo Que eu fiz do castelo Sem os atalhos Mostrando pra vocês Os atalhos Assista lá Comenta pra ajudar o canal Vou pegar os atalhos Isso aqui Porque isso aqui É finaleira Pra quem quer platinar Aí cuidado Aqui Não venha pra cá Antes de ter a arma Mais dez E level Cento e setenta Porque ó É pesado Os bichinhos aí Não é pouca merda Inclusive Esse olho Que eu vou pegar Agora com vocês Aqui Nem eu peguei ele Vou pegar com vocês O outro eu peguei Esse aqui Eu não peguei Só anda Só anda Só corre Aqui tem que ir Pro mundo umbral Não tem choro Aqui não tem choro Nem vela Tem que ir pro mundo umbral Cuidado aqui Que tem aqueles morceguinhos Do capiroto Use a sua melhor arma Aqui era só um O outro era lá Do outro lado Botaram dois agora E beleza Aí ó São três agora Mate todos os inimigos Aqui Pra você não morrer Um olho de umbral Tá aqui ó Ó lá na parede Ali ó Fechou? Escutaram o barulho aí? Completei Todos os olhos De umbral Deixei pra pegar Com vocês Pra comemorar Com vocês Ali você já sabe Como é que abre Aqui E aqui a gente vai embora Vou pegar atalho Família Só lamento Assiste os vídeos Pra poder liberar Todo esse caminho aqui Porque deu um Trabaião Pra fazer os vídeos E fiz com todo O amor do mundo Ah Recupera estamina Aqui é o local Que tu não pode Deixar de ter estamina Mas não tá fudido Tá Aqui vocês já sabem Como liberar Esse portão Aqui já ensinei Ah Mas não sei Olha o vídeo Do castelo De brames Aí no meu canal Que tu vai saber Aqui vai ter uma bruxa Você vai enfrentar ela Certo? Você vai enfrentar ela Aí tu vai salvar O teu bagulho Aqui no vestígio Tá? Você tem que entrar Lá pelo castelo Dá toda a volta Eu não vou Dá toda a volta Porque É só assistir o vídeo Do castelo De abramas Que vocês vão saber Como liberar Esse atalho Aqui Eu vou pegar o atalho Vocês vão dar Toda a volta Por dentro do castelo Bonitinho E vocês vão sair Nessa parte Aqui Pra quebrar Aquele atalho Ali Você precisa matar A bruxa Que vai estar Bem aqui Ela vai estar Bem nesse ponto Aqui Tá? Beleza? E o antepenúltimo Olho Vai estar Exatamente Nesse local Aqui Posso bater? Você comprou O meu e o seu Que eu não posso jogar? É, eu vou morrer Porque o hitbox Do jogo Foi consertado Segundo a atualização Dos devs Foi consertado O hitbox Do jogo Foi consertadíssimo Consertadíssimo O hitbox Do jogo Enfim Beleza? Matamos todo mundo E o antepenúltimo Olho Vai estar Nessa estátua Aqui Fechou? Vai estar Consertamos O reino O hitbox Nos mobs Beleza Bem consertado É, que a minha espada Está quebrada ali Por isso Então vamos lá Para o antepenúltimo Olho Bom família Por que eu vim aqui Para o pântano Para o antepenúltimo Olho Porque o antepenúltimo Olho Você pega ele Do cara da Morte Da ceifadora da morte Lá vermelha Sabe? Do mundo do umbral Certo? Então eu aconselho Você chamar um amigo Seu Aí você Nessa altura Do campeonato Você já vai ter O anel do coelho Usa o anel do coelho Usa a pata de coelho Chama um amigo Seu para ficar curando Você Vocês precisam Matar A ceifadora de luz Aquela que te caça No mundo do umbral Eu vou deixar na transição Aí tá? Eu tive que matá-la Duas vezes Para ela dropar Para mim Certo? Ela vai dropar Aquele olho Que quando você usa Na parte principal Da lanterna Os bichos mais Farcos do umbral Se afastam Eles não te batem Só os maiores Te batem Tá? Então eu vou deixar Na transição Para vocês aí Verem eu pegando Dropando o olho Dela Certo? Visto Só tanca ela Para mim Que eu mato Purei Purei Matei Dropou Dropou? Dropou Era eu Que tinha que matar Ela Você matou Ela sem querer Fechou E aqui no descanso Celese Galera Indo para o último olho O último olho Galera Vocês ganham Quando vocês Completam A quest Do Byron Tá? Que é uma das Quests mais fáceis Do jogo Só tu não pode Subir no elevador Certo? Se você subir O elevador Você perde A quest dele Tá? E a quest dele Termina aqui embaixo Tá? É só procurar O vídeo Da quest Do Byron Fazer Tá? Ele vai Tá aqui Ele te entrega O olho Aqui Quando você Conversa Com ele Aqui Ele te entrega O olho Tá? Me deu o olho Do umbral Mais uma conquista Beleza Beleza? Tá aí o pingente Então no mais É isso Espero que vocês Tenham ajudado Vocês Desculpa Eu não ter Transição De tudo Porque infelizmente Eu não consegui A transição De tudo Mas eu deixo Na edição O nome Dos olhos Aí depois Vocês veem O que cada Um faz Lembrando Que cada Olho Quando coloca Na parte De cima Da lanterna Ele tem Aqui Ele tem O atributo Pra vocês Entenderem Aqui melhor Esse olho Por exemplo Se tu encaixar Em cima Da lanterna Cada vez Que você Vai pro mundo Do umbral Você ganha Imunidade Por 8 segundos Mas se você Colocar no encaixe Secundário Da lanterna No caixo secundário Ele ganha Você ganha 20% De vida Detenerada Após a transição Do umbral Entendeu? Tem que cuidar Muito isso Ele tem O que ele dá No encaixe primário E ele tem O que ele dá No encaixe secundário Beleza? Aí basta Cada um de vocês Jogar aí Qual que é o melhor Certo? Fechou? É nóis E até o próximo vídeo Quem é bagual E assistiu até o final Comente Olho de umbral Tchau Tchau Tchau